Legendas por TIAGO ANDERSON conhece eu sou o Lucas né primeiramente e hoje eu vou estar aqui tá jogando uma partidinha tá então se você não é inscrito se inscreve tem o botãozinho aqui que é o botãozinho vermelho tá bom então aperta nele para se inscrever apertar todas as notificações para você saber tudo tá galera nossa eu vou tudo praticamente tudo aqui da loja eu queria muito comprar mas nossa não consigo virar essa motinha tá bom né tudo bem vamos jogar uma solinha tá então deixa o like e se inscreve beleza caramba então é isso deixa eu colocar aqui vou colocar minha favorita vou colocar aqui o osso ah sei lá eu acho que eu ouço o cabelo sei lá tá bom se você quer jogar comigo se inscreve você quer jogar comigo minha adiciona aí é lucasplayer011 tudo minúsculo tá galera então é isso bora aí galera ó não tomou lá nada muito legal isso a gente vai tentar fazer com uma vitória vocês já viram Galactus galera ele tá muito perto ó olha lá ele vamos cair em indústria vai para a gente vai pegar as armas do homem de ferro e é isso tá bom bora lá vamos que só tá começando essa partidinha tá então bora galera esse vídeo ele vai tá saindo lá no flash 4 não vai esse vídeo não tá ouvindo tá o que é isso é isso e o o o o o o o o Pegar minuto Faltam caralho Pegar minuto Ah, não deu Vamos jogar só uma pequena partida aqui, beleza? Já é muito caro Vamos jogar mais bem Tá bom? Então é isso, galerinha Caiu muita gente, galera Nossa, muita gente Nossa, um bom lendário ali Sorte do cara Ó Aqui ó Galera, como vocês podem ver Tudo bem Tudo bem Ó galera Eu acho Que eu vou Cair na lameda, litoral Lugar mais Não O negócio Enxaminese Tá enxaminese Não galera Uh Uh para onde? beleza galera sabia que aqui tem PS4 de ouro? tem PS5 de ouro? não sei se tem PS4 de ouro mas eu sei que PS5 de ouro tem já vou logo pegar essa pump e essa atadura aqui ó ligeirinho só para eu tomar minha arminha extra olha dá um tangente assim não tá dando aqui e para R$%& né vamos lá não 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 Beleza, eu quero tomar uma arma azul E eu já vou dar no pé Só preciso de um pouco de munição de A.S. Tô com bastante munição até de doce Aí, pulei Peguei uma reclamatilha Não tô vendo o cara aqui não Será que só caiu uma gente aqui? Não é possível Não, tô vendo Ah, eu não apareço aqui Cara, eu tô sem... Não sei se não Eu não sei se não Não sei se não Vamos lá. Quase. Cara, eu pensei que era outro cara que colocou isso daí. Nossa, era meu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas não fechou o cabelo, né? É. Papai, eu tô fazendo um vídeo. Que legal. Mas e agora com o menino grande? O que aconteceu? Depois eu te encontro, tá bom? Deixa eu mentir esse cabelo seu. Tá. Viu? Você fez um gol de goleiro, não foi? É. Falei pra rolo do papo com a mamãe. Mamãe deu um zábia. Vocês sabem fazer rolo com vocês dois, ó. Parecia galo, ó. Falei pra você que um dia seja grande, seja grande, seja fecha. Eu acho que você é perto da manhã. Eu acho que não. Galera, eu acho que não tem mais ninguém aqui, então a gente já pode dar no pé, né? Pra fechar. Eu acho que ali, ó, tem uma caminhoneta. A gente pode meter o pé com essa caminhoneta. ... Mas, gente, por que tira esse cubo do meu? Isso não faz o maior sentido. Vamos lá. Vixe, eu saí. Eu saí, eu saí, eu saí. Vai, carinha. Corre, corre. Corre, carinha. Rápido, rápido, rápido. Galera, quem não assistiu o vídeo ontem, eu fiz um vídeo, tá? Ficou muito legal. Consegui fazer umas editação lá. Ficou muito legal. Então vai lá e assiste. Assisti só uma parte, por causa que tem duas. É a mesma partida, tá bom? É que eu ainda sou novo na editação. Então eu não conheço muita coisa. Desculpe se eu fiz duas partidas, tá, galera? Que eu não sei editar direito. É que eu não sei. Vamos lá. 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 Tá dando drop que eu sei que vai estar no sacado Preciso ir para a safe de algum lugar Aí vou fazer uma base aqui Aqui não, por favor, aqui não Não, por favor, aqui não Não, por favor, aqui não Tem três caras Pelo menos Eu vou ser obrigado para a safe E aí E aí Toma 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 É um cara É um cara Ahana!